A comunicação corporativa é desenvolvida em empresas privadas, entidades públicas e terceiro setor. Como área de atuação profissional, tem evoluído consideravelmente nos últimos anos, mobilizando recursos, estratégias e ganhando espaços de maior importância dentro das empresas e na formação dos futuros jornalistas. Eu acredito que a complexidade das relações no mundo contemporâneo, no mundo que a gente vive, de muitas incertezas, tem modificado bastante os relacionamentos, o relacionamento interpessoal, os relacionamentos entre a organização e seus interlocutores. Isso tem exigido muito das organizações. O interesse dos alunos do curso de jornalismo da ESPM Sul, que perceberam uma falta de informações sobre o mercado gaúcho nessa área, mobilizou a realização da pesquisa Cenários da Comunicação Corporativa. O objetivo é compreender o atual momento da comunicação nas principais organizações do Rio Grande do Sul. O levantamento já está na terceira edição e é realizado em parceria com a empresa Júnior da ESPM Sul. A pesquisa foi pensada em sala de aula, a professora da área com os seus alunos, então eles pensaram toda a parte qualitativa e a parte quantitativa da pesquisa foi feita em conjunto com a agência Júnior do curso de administração. Então ela é uma pesquisa que é muito importante em vários aspectos, não só pelos resultados obtidos, como também por ser um trabalho interdisciplinar, unindo dois cursos, alunos de dois cursos de uma mesma faculdade. As empresas são escolhidas na lista das 300 maiores empresas do Sul do Brasil, que é feita pela revista Amanhã. A primeira dessas empresas, então, a gente seleciona as do Rio Grande do Sul e esse ano a gente escolheu 202 empresas e a nossa amostra foi de 113 empresas, o que é muito importante para os gestores entenderem para onde estão indo essas áreas, qual é a evolução nos últimos anos e, mais uma vez, o quanto a comunicação está se tornando importante dentro das empresas e o quanto ela é essencial para os negócios. Ele revela como a comunicação corporativa está dentro das grandes empresas, demonstrando e explicitando o papel dos diversos profissionais de comunicação, sendo eles jornalistas, relações públicas, profissionais de marketing, profissionais da publicidade e da propaganda. Segundo os resultados da pesquisa, a área de comunicação corporativa consolida-se como essencial em todas as organizações. Para 55% dos entrevistados, o campo é considerado muito importante. A gente vive tempos onde se julga muito, se avalia muito, se questiona muito aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, e aí a comunicação cresce de importância porque ela faz esse meio de campo entre o que é verdade ou não, esclarece. A comunicação é importante em qualquer esfera de relacionamento humano e como as empresas são feitas de pessoas, Então a comunicação é crucial, ela é tudo, ela é a base para qualquer tipo de resultado que a gente possa conseguir, para que a gente possa ter entendimento entre as pessoas. Sem comunicação a gente não existe. Percebo que a gente como profissional tem uma grande missão que é fazer com que a organização aprenda sobre comunicação e para isso a gente tem que estar sempre aprendendo. Para mim a comunicação é tudo. A comunicação ela é fundamental porque é a partir da comunicação que as empresas elas se relacionam com todos os seus públicos. A pesquisa mostra que quase 60% das organizações consideram muito importante o relacionamento das empresas com a sociedade, destacando a relevância dessa interlocução consolidada ao longo dos anos. A gente tem alguns projetos sociais, especialmente ligados à educação ambiental, à educação para o trânsito e focado no público infantil, que a gente acredita muito na criança como protagonista de um futuro mais adequado. Na parte social que os mauristas desenvolvem, o relacionamento com empresas que podem vir a ser doadoras, com entidades públicas, desde secretarias até, vamos lá, órgãos que cuidam de crianças, adolescentes. Então aqui a gente tem desde materiais de comunicação que a gente desenvolve para essa finalidade de chegar nesses espaços, até representação institucional mesmo, com pessoas que participam de reuniões, que participam de assembleias, fóruns. A Joker acabou tendo a oportunidade, através de alguns de seus clientes, em atuar em áreas de responsabilidade social, principalmente na carona desses clientes, que já utilizam sua imagem em prol de grandes causas. De publicitários a administradores, é visível a pluralidade das áreas de formação predominantes entre os funcionários. A gente tem, a princípio, as pessoas formadas nas áreas de comunicação, então a gente tem publicitários, relações públicas e jornalistas. Todos formados em comunicação, jornalismo, publicidade, relações públicas ou design gráfico. Então a gente tem as quatro habilitações. A gente é uma equipe bem multidisciplinar, a gente tem administrador, a gente tem jornalista, a gente tem publicitário e tem RP. A nossa equipe hoje é formada por jornalistas. Nós temos na gerência de comunicação uma jornalista, eu sou coordenadora de comunicação e a formação é em jornalismo também. Nós temos uma outra jornalista que trabalha na empresa na parte de comunicação interna, então é mais focada a comunicação com os colaboradores da concessionária, da empresa, né? E nós temos também uma estagiária de jornalismo. Na avaliação de 2016, as redes sociais e o marketing digital se tornaram as principais frentes de trabalho para a área e estão no topo da lista dos desafios dos profissionais. A gestão da reputação e orçamento estão em segundo e terceiro lugares. O maior desafio é realmente a comunicação conseguir fazer esse relacionamento com todos os stakeholders, conseguir ter objetivos claros, conseguir expressar da melhor forma possível, conseguir fazer com que a empresa seja entendida, conseguir fazer com que o público, seja lá qual for, perceba a empresa da forma como ela quer ser percebida, né? E especialmente, eu acho que a gente, além disso, já foi, a gente já consegue, especialmente aqui na Concepa, ser uma área catalisadora e incentivadora disso. Então a gente está sempre questionando, porque é uma coisa que a gente acredita muito, é no alinhamento e, na verdade, entre o que a gente está dizendo que é, está dizendo o que faz e o que realmente a gente é e o que realmente a gente faz. A gente vai fazer 200 anos ano que vem, né, como instituição. E tu manter uma instituição viva, forte, e tendo as pessoas conscientes e compreendendo a realidade da qual elas fazem parte, hoje, para nós, é um grande desafio, assim, fazer com que aquilo que nos fez nascer, ou seja, o legado que hoje a gente continua, não se perca. Hoje a gente trabalha com o Facebook local, cada colégio de dados sociais tem o seu, que serve para mostrar o dia a dia daquela unidade. O Snapchat não é individual para o colégio, o Snapchat é de rede. Então o que a gente quer fazer com ele? A gente concebeu para que fosse uma ferramenta dos estudantes. Cada vez menos a gente consegue ter uma visão a médio prazo. As coisas estão mudando muito rápido, a gente consegue ver tranquilamente os próximos seis meses para a gente fazer esse planejamento estratégico e o tático, porém, necessariamente, a gente tem ajustes. Então, sim, a gente tem essa visão de planejamento estratégico, porém, sempre entendendo uma atualização importante e necessária para a gente acompanhar o que está acontecendo hoje. A perspectiva de crescimento da área de comunicação corporativa é vista como positiva na opinião dos gestores. Por meio de um trabalho alinhado e integrado, o setor caminha para a consolidação e busca ganhar importância estratégica nas organizações. Dessa área, olha, a gente tem um crescimento que eu considero importante conceitualmente numa visão de integração. Então a gente não tem necessariamente um mapeamento de quantas pessoas a gente vai ter em determinada atividade. Mas eu acho que é um grande crescimento para a RBS a gente ter todo o time trabalhando junto. Então, a partir do momento que a gente tiver esse modelo mais estruturado desse time trabalhando num processo mais integrado, eu não tenho dúvida que será um grande crescimento. Não posso dizer que necessariamente em número de pessoas, mas em ganho de qualidade, ganho de alinhamento, ganho de reforço da mensagem que a gente quer passar, eu não tenho dúvida. É um modelo que eu acredito muito. A importância e a atuação da comunicação hoje nas organizações é tão complexa e cheia de desafios e de demandas que contribuem para o funcionamento da organização que é difícil resumir em uma coisa só. Mas eu diria que se a gente pensar, especialmente no contexto que a gente vive hoje, eu sei que pode parecer um pouco simplista essa colocação, mas me parece que as organizações mais do que nunca dependem dos seus relacionamentos para sobreviver. Eu não consigo imaginar uma equipe ou uma atuação de profissionais de comunicação descolada da estratégia, da organização. Ela é o nosso rumo, ela é para onde a gente tem que ir e a comunicação tem um papel fundamental nesse caminho, nesse caminho que a gente constrói para alcançar os objetivos que a estratégia te coloca ou que a gente idealiza juntos quando pensa a estratégia da instituição.